Olá mamãe! Marcélio... Mastilha só... E aí Marcélio? O que é que você? A gente vai lá em Mastilha. Esses são ferrosos. Então, a gente vai lá em Mastilha. A gente vai lá em Mastilha. E aí a gente vai lá em Mastilha. A gente vai lá em Mastilha. Mastilha. A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca 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 Tchau, tchau.